A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência passa a segunda fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 11.051, barra 2018, em turno único, requer seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas, pedido de informações sobre se foi ou será realizada a inspeção extraordinária acerca das parcelas utilizadas dos depósitos judiciais e da recomposição do fundo de reserva quanto à sua regular legal destinação, conforme sugestão técnica constante. a folhas 558 do relatório sobre a macrogestão e contas do governador do Estado de Minas Gerais, no exercício de 2016. E realizada a inspeção, seja disponibilizado acesso aos dados do processo a esta casa legislativa, conforme determina o artigo 76 da Constituição do Estado. Autores, deputado Gustavo Aladares, deputado Felipe Etchê e deputado João Leite. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Reprovado o requerimento. Requerimento nº 11.052, barra 2018, em turno único, requer seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas, Pedido de Informações sobre se a Companhia de Desenvolvimento Econômico Codemig efetuou a remessa dos documentos comprobatórios da realização e do cancelamento da despesa concernente à operação com o Banco Mercantil de Investimentos, BMI, conforme sugestão técnica ou constantes a folha 776 do relatório sobre a macrogestão e contas do governador do Estado de Minas Gerais, exercício de 2016. Autores, deputados Gustavo Aladares, deputado Felipe Etchê e deputado João Leite. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Reprovado o requerimento. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indaga os senhores deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo nenhuma matéria, cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a reunião extraordinária de hoje às 16h20, desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 17h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Ulisses, 16h20, você vem? Obrigado. Obrigado.